Em questão, oferecimento, espaço, Diogo Bittencourt, VIP Estúdio de Beleza. Até 2030 o Brasil terá mais idosos que crianças e adolescentes. A população está envelhecendo e o desafio é manter a qualidade de vida. Quais são as transformações que acontecem no nosso organismo com o passar dos anos? E como diminuir os impactos dessas mudanças para garantir saúde e autonomia? É o que a gente vai discutir hoje no segundo programa da série Terceira Idade. Vamos falar sobre envelhecimento e alterações funcionais. Nossa convidada é a médica Lillian Hanneman Krause, com especialização em geriatria, dor e medicina paliativa. Muito bem-vinda, obrigada pela participação. Muito obrigada, muito bom estar aqui e falar nesse tema fantástico que é o envelhecimento nosso de cada dia. Vamos aproveitar essa deixa. Quando que a gente começa a envelhecer? Olha, eu acho que é desde que a gente nasce. É um processo. O envelhecimento não começa nos 60, 65. Graças a Deus a gente chegou lá. E é esse processo para eu chegar a essa plenitude de vida que é o envelhecimento. Então, a gente, para chegar no envelhecimento, mais de 60, 65, eu tenho que ter passado pelas outras fases. E elas é que vão me preparar nesse ato contínuo para eu ficar uma velha saudável. Ou não. Mas a minha vida é que vai editar como eu vivo e como eu vou viver, até eu morrer. Porque um dia a gente vai. E que possa ser com dignidade, na plenitude inteira. Com o máximo de autonomia, né? Com certeza. Esse envelhecimento, ele é geneticamente programado? A genética, ela é importante. Mas não só. Vai depender de fatores, como os fatores emocionais, os fatores sociais. E é nesse tripé que a gente vai caminhar. Eu posso ter alguma determinação genética. Mas se eu não tiver fatores comportamentais, como uma boa alimentação, um ambiente saudável, me manter nas atitudes preventivas, como vacina, boa água, esgoto. Ter uma vida mental saudável, preferência, uma vida, um estímulo cultural, menos depressão, menos ansiedade. Se é que é isso possível, mas eu poder conviver com esses desafios e tentar superá-los. Então, a genética, ela é importante. Mas ela não é determinante, com certeza. Eu acho que vários fatores vão favorecer ou não a minha genética. A gente não envelhece de uma vez só, né? Cada parte do corpo, cada órgão tem o seu tempo. Como é que é isso? Como é que a gente envelhece? Como é que é esse processo no nosso corpo? Bom, quando nós nascemos, a multiplicação celular, o anabolismo, a formação do corpo, ele é priorizado. Então, a gente vai multiplicando células, vai crescendo. Chega um momento em que a gente tem uma estabilidade. Então, esse anabolismo, esse crescimento, ele vai, equilibra. E o catabolismo, que é esse movimento mais lento, essa regeneração. Por exemplo, quando a gente faz um corte na pele numa criança, ele é rápido, ele cicatriza rapidamente. A criança está um dia, teve uma febre, teve uma dor de garganta, caiu no dia seguinte, está ótimo. Mas essa regeneração no idoso, ela é mais lenta. Essa cicatrização, esse mesmo corte, vai levar mais tempo. Essa garganta vai abalar mais. Então, a gente tem esse catabolismo, ele já, ele é maior do que o anabolismo. Esse equilíbrio da vida adulta, ele vai cedendo. Então, eu tenho que tomar mais cuidados, porque a minha regeneração para o estado de equilíbrio de saúde vai ser menor. Ou seja, a atuação do sistema imunológico fica diferente. Ele fica mais lento, vamos dizer assim. Eu não consigo me equilibrar. Eu já, por exemplo, a febre. A febre na criança é um sinal de que o meu organismo está reagindo. O adulto quase, o velho quase não faz febre. Quando faz é muito grave. Quando faz é muito grave. Mas é porque o nosso sistema não está reagindo tanto. E quando faz essa febre é porque está muito grave. Se é que chega a fazer. Então, é importante que a gente mantenha, nesta questão imunológica, as vacinas em dia. E a vacina não é só. É aquela que a gente faz desde pequenininha, que eu vou tratando o meu sistema imunológico. Então, é uma continuidade, uma educação do meu sistema imunológico para ele ficar em dia, para eu ter menos agravos à saúde. Que vacinas são importantes nessa fase da vida? Manter a dupla, hoje a tétano e difteria. A gente está fadado a quedas, a tétano. A gente não tem tanto hoje, mas porque temos a vacinação. Sem sobra de dúvida, em termos populacionais, a vacina da gripe, da influenza, é importantíssima para o idoso. Porque uma das principais causas de morbidade, de doença e de mortalidade é a infecção respiratória. E esse pulmão, essa imunidade já frágil, numa gripe, a gente vai. E quando a gente vai numa funcionalidade equilibrada. Quando tem uma gripe, por exemplo, tudo cai. E aí, para a gente voltar para aquele nível que estava, nem sempre a gente volta. Nossa funcionalidade cai um pouquinho. Então, é importante a gente ter essas medidas preventivas para a boa saúde, para o equilíbrio, para a gente manter a autonomia. É como se fossem vários tijolinhos. Eles estão lá, todos prontos. Só que numa obra, a gente precisa de manutenção. E aí, a reposição desses tijolinhos que estão estragados, ou que vão se deteriorando, já é numa velocidade menor. Então, eu vou conseguir construir esse muro mais lentamente. Porque a renovação celular já não é tão... Então, a reposição celular já não é tão importante. Então, por exemplo, o sol. A gente desde... Eu sou de uma geração que a gente tinha que... Ficava no sol. Ficar moreno. Bonito era ser moreno, é. Não dava para sair de casa. Quando eu era adolescente, eu não podia sair de casa se eu não estivesse moreno. E nada de protetor solar. E aí, essa poupança que a gente fez, são as manchas. Poupança negativa, né? É a poupança negativa. A gente tirou todo o estoque. São as manchas. São a pele mais envelhecida, mais cedo. E isso funciona na nossa visão. A catarata, que é o acúmulo de células na visão em que a gente vai enxergando menos. É o nosso pulmão, o nosso coração. A função não é que ele deixa de funcionar. Ele só deixa de funcionar quando morre, né? Mas ela vai diminuindo. A capacidade pulmonar volumétrica é menor. A capacidade cardíaca de resposta aos estresses, a um exercício físico é menor. Não é que não possa fazer exercício. Tem que fazer. Mas, adequadamente, aquele corpo. E aí, a gente tem que ver individualmente. As questões gástricas. A digestão, ela já não é tão maravilhosa quanto a gente pudesse comer qualquer coisa. Então, vai ter menos produção de ácido gástrico. Apesar da gente... Do absurdo número que se usa de medicações para diminuir a secreção gástrica. A gente já tem pouco. E usa mais... Ah, eu estou tomando muito remédio. Então, eu tenho que tomar um protetor para o estômago. Às vezes, os remédios não fazem nada no estômago. Mas está tomando. São medicações compradas no balcão. E a mobilidade gastrointestinal é menor. A constipação é maior. Até porque, resultado, me mexo menos, como mal. Normalmente, essa movimentação do intestino já é menor. Então, a gente vai ter mais constipação, mais dificuldade, principalmente na mulher, de reter a urina. Então, são as modificações que a gente vai ter que se adaptar. E não é nada que você, tendo uma boa qualidade de vida, você não possa se adaptar e ter uma boa vida. Você já começou a falar aí das alterações funcionais, né? Que são várias, né? Na verdade, praticamente no corpo inteiro, há essa redução da velocidade, digamos assim, do funcionamento, né? Isso. Dos ossos. A gente fala hoje tanto em osteoporose. Mas, olha só, a gente tem que prevenir desde criança. Criança que pula, que brinca, que tem bom osso, né? Que pega sol, que se diverte, né? Que vai, pula, que faz exercício. O adulto vai fazer exercício. E nossos ossos vão estar mais preparados para encarar o envelhecimento. Porque se eu não... Ah, fiquei velha. Entrei na menopausa, agora que eu vou ficar com osteoporose. Não. Você vai ter... Se você construir uma boa base óssea na sua vida, você vai levar muito tempo para chegar a um osso muito frágil. Então, ele não acontece de repente. E só porque eu não tenho estímulo hormonal muitas vezes, como na menopausa, né? Depois. Isso não quer dizer que eu não tenha... Que ter estímulos de mobilidade. Quanto mais exercício eu fizer, mais andar. Pode ser até os exercícios diários, de arrumar uma casa. Que não é fácil. Né? Mas tem que ter atividade. Porque o osso, o músculo, foi feito para trabalhar. Ah, outra coisa importante no idoso é o sistema muscular. Com o tempo, a gente vai... Os músculos vão diminuindo de tamanho, capacidade de flexão, de extensão, né? De fazer os movimentos, de carregar peso. Isso é normal. Mas ele pode ser muito postergado, até os 100, 120, quanto eu viver, se eu der atividade para esse músculo. Né? Então, ele tem que ter... Ele foi feito para trabalhar. Se eu aposento ele antes, ele vai atrofiar. Ok. E você também pode acompanhar a Fase TV na internet. O endereço está aí na sua tela. Youtube.com.br FMP Fase. Faça sua inscrição e receba os alertas dos novos episódios. Vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre envelhecimento e alterações funcionais. O Em Questão volta em instantes. Até já. O Em Questão está de volta falando sobre envelhecimento e alterações funcionais. Nossa convidada é a médica Lilian Hanneman Krause, com especialização em geriatria, dor e medicina paliativa. Lilian, como é que a gente pode diferenciar o que é natural no processo de envelhecimento do que é patológico? Ou seja, do que é uma doença que deve ser tratada? A gente percebe aquilo que está incomodando a pessoa. Que ela não consegue mais. E isso incomoda. Em geral, o normal não incomoda. Vamos pensar nos fatores cognitivos. É normal, com a idade, a gente demorar a ser mais lento. Deu um, não muito, né? Mas vamos ver. Quando a gente é jovem, tem a capacidade de falar com duas, três pessoas ao mesmo tempo. Pelo menos eu conseguia fazer isso. Mulher consegue mais do que homem. E com alunos, um fala e você consegue dar conta dos três ao mesmo tempo. Hoje eu já tenho que prestar muita atenção para conseguir fazer isso, se é que eu consigo. Isso é uma questão natural. Outra questão é de eu não dar conta das coisas que eu fazia por esquecimento. Ah, não fui em tal evento. Ah, já passou? Onde é que eu deixei? Eu tenho que voltar. Esquecimentos naturais? A gente sempre teve. Aí, tanto que tem a coisa. Volta onde você estava para você lembrar. Mas isso está sendo comum. Ou o pânico de quando... Onde é que eu estou? Me perdi. Estou em casa, mas onde é que eu estou? Eu tenho que prestar atenção para saber que estou em casa. Isso é... Já é um alerta. É um grave alerta. Não é? E aí, sim, eu preciso de uma atenção especializada. Agora, as minhas funções cognitivas, intelectuais, quanto mais eu tenho de informação, de instrução, de educação. Ou seja, é como se fosse uma grande caixa a minha informação. Quanto maior, mais tempo eu vou levar para que ela diminua. Isso é a nossa memória. Se eu tenho bastante coisas armazenadas na minha memória, ou seja, bastante instrução, conhecimento, desafios, mais tempo eu vou levar para esquecer tudo o que eu sei. Então, você vê em alguns países onde você dá... As pessoas têm um nível de instrução alto, o estímulo cultural. Não é só o estímulo tradicional, o ensino tradicional. O estímulo acadêmico. É o estímulo da vida, de você buscar, falar outras línguas, admirar a arte, fazer música. Você está usando diferentes áreas do cérebro. Você procurar entender o que você lê. Você lê, lê um parágrafo de um livro, para... O que eu li? Fala com as suas palavras o que você leu. Volta e vai fazendo esse exercício que com certeza a gente... Alguns países europeus estão diminuindo a necessidade de medicações para a demência, aumentando a autonomia só com... Isso é um exercício. Com os estímulos, né? A cultura é fantástica. Então, a gente se aposenta, não pode viver só para o trabalho. A gente tem que ir vivendo, também trabalhando, também amando, também criando, também se movendo, fazendo atividades. Isso são as várias dinâmicas da nossa vida. Que é importante, gente, só porque teve um número na nossa vida, cheguei aos 60, 65, agora acabou. Não, é um contínuo, né? E a gente não pode parar. Que a cognição, a nossa inteligência, essa capacidade de percepção e interação com o mundo, isso não pode parar. É isso que nos mantém vivos. O que você está dizendo é que a gente tem um impacto aí nessa parte da memória, só que esse impacto pode ser reduzido e muito com o estímulo, né? Isso. E um dos principais fatores que se vê é que, por exemplo, a demência, ela vai ter um... Afetar mais lentamente as pessoas com maior nível educacional. Então, por exemplo, é como um carro indo em direção à parede. Mas a velocidade que essa parede vai chegar, ela vai ser mais lenta quanto mais coisas, mais informações eu tenho. Quanto mais foi exercitado esse cérebro, digamos assim. E nas diversas capacidades que o ser humano tem. Porque a gente não tem só capacidade de ler ou de escrever ou de falar. A gente tem muitas coisas. A capacidade musical. Em qualquer momento, a música é um sentido... Você nem precisa ouvir. Você pode ouvir pelo tato. Se a sua audição não está muito boa, mas você toca, você sente. A vibração. É o corpo inteiro que reage. Então, isso tem que ser estimulado. Tanto pela sociedade inteira, como um todo. A cidade tem que estar preparada para o meu envelhecimento. Não ter calçados tão altos, ter área de acesso. E eu tenho que ter a educação. De usá-la. Olhar um sinal e atravessar quando ele estiver fechado. Ter essa capacidade de convivência. Que a cidade deve proporcionar. A parte motora também costuma ser muito afetada. E isso pode ser prevenido com exercícios. Com certeza. O corpo foi feito para a gente nos dar mobilidade ao nosso centro, que é a mente. Se a gente não usa. E isso é até uma preocupação com alguma parte da juventude, que usa menos o corpo e fica muito centrado no computador ou no celular. E a gente já está vendo jovens com problemas importantes nas mãos, nos ombros, dores na coluna. Por jovens com alterações funcionais próprias da velhice. Dos idosos. Porque usa mal e usa pouco. E a preocupação hoje, se esse jovem não está adequadamente tratando o seu corpo, como esse corpo vai estar quando ele ficar velho? É a história da poupancinha que você estava falando, né? O cuidado que a gente tem desde que nasce é uma poupança que a gente está fazendo para a velhice. Exatamente. Então a gente tem que ir, porque a sarcopenia, tão falado, essa atrofia muscular, o músculo só vai se desenvolver se tiver função. Ficar parado. Não se desenvolve atrofia. Os ossos, possibilidades de fratura. E hoje, e essa coisa me preocupa muito, essa coisa da mulher latina, principalmente com os sapatinhos, totalmente inadequados. Me incomoda, porque você vê o sapato apertado numa pessoa frágil. Por que a gente se mantém em pé? Porque a gente enxerga, a gente tem um labirinto que nos mantém na posição, a gente sabe como é que a gente está se a gente está de cabeça para cima, para baixo. E a gente tem a nossa própria percepção, os pés. Olha, se meu pé está dentro de uma base pequena, que é um sapato apertado, alto, pouco equilíbrio, com a idade, eu tenho menos equilíbrio por conta do envelhecimento dos centros de equilíbrio. Minha visão já não está tão boa, como é que eu vou ficar em pé? E olha só, é toda uma preocupação, porque minha base não é boa, primeiro tapetinho eu tropeço e caio. Meu osso não está bom. E aí esse osso mais frágil quebra. E aí é um grande risco de vida, porque um idoso, qualquer idade é risco, mas principalmente um idoso com uma fratura comum, que é a fratura de colo de fêmea, que vai ficar deitado muito tempo, isso é grave. Muitos falecem em dez dias, duas semanas, só por uma por conta de uma fratura. Então, a preocupação não é a fratura. O osso está dentro do organismo, é um organismo inteiro, a gente não pode olhar uma parte. É um todo. E então, pensa só, um sapatinho, um tapete, levou a queda e levou a morte. Não é só, mas também. Então, a minha prevenção tem que ser em todos os aspectos. Você já entrou aí nos fatores de risco e a queda é um dos principais, né? Isso. E de risco de vida, de qualidade de vida. Porque se depois eu não posso andar, eu vou... E aí a gente volta à nossa cultura, a dificuldade que se tem de usar apoios, usar uma bengala, usar andadores. É complicado, né? Porque isso fere a imagem. Mas, olha só, com isso eu tenho mais qualidade de vida. Não, mas eu tenho que usar na festa aquele sapatinho, né? E você vai em outras sociedades, você vê, pode estar a linha dérima, imagina um sapatênis, um tênis, porque é assim que eu tenho autonomia. E a gente tem toda uma imagem que nem sempre favorece a saúde. Os tapetes em casa, então, os sapatos, os pisos inadequados, o banheiro, então, é a maior área de risco dentro de casa. É onde mais se cai. Então, cuidado com piso molhado, tapetes escorregadios, chinelinhos de casa. Todo sapato tem que ser fixo no pé e confortável, não pode gerar dor. Então, em casa mesmo, sapato com uma alcinha atrás, para que, às vezes, não tropeçam, o sapato vai na frente e aí vem a queda. E confortável para não gerar feridas, que também são outra questão, né? E é outra questão, principalmente, na diabetes. Porque quando você perde a ciência na diabetes, no idoso, como se provocasse um envelhecimento mais acentuado dos nervos periféricos. E aí você tem o tato, que é uma coisa que te protege. Por exemplo, você sabe quando entra uma pedrinha no seu sapato. Mas se você tem uma diminuição na sensibilidade, você não sente. E aquela pedrinha faz uma ferida que, como a gente falou no cortinho inicial, vai levar mais tempo para fechar. E uma porta aberta para infecção e tudo isso, né? Exatamente. Então, o cuidado com os sapatos, usar sempre uma meia, um sapatinho fechado. Eu acho que em todas as idades, mas em especial quando a gente tem alguns problemas. Ok. E se você perdeu um pedacinho do programa ou quer compartilhar o episódio, passa lá no youtube.com.br fmpfase. Vamos fazer mais um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre envelhecimento e alterações funcionais. O Em Questão volta em instantes. Até já. Em Questão. Oferecimento. Espaço. Diogo Bittencourt. VIP Estúdio de Beleza. Em Questão. Oferecimento. Espaço. Diogo Bittencourt. VIP Estúdio de Beleza. O Em Questão está de volta falando sobre envelhecimento e alterações funcionais. Nossa convidada é a médica Lilian Hanneman Krauss, com especialização em geriatria, dor e medicina paliativa. Lilian, algumas doenças crônicas impactam mais a velhice. Com certeza. Nós, já na vida adulta, os mais prevalentes do nosso meio são hipertensão arterial e diabetes. O grande problema é pouca adesão da população ao tratamento, o que é grave. E a gente tem um preconceito de que, ah, isso não, é hipertensão, isso é uma hipertensãozinha. Isso é, ah, o açúcar está alto, mas nenhum problema. Eu estou obeso, mas eu consigo fazer as coisas. Mas olha só, a gente tem a nossa adesão ao tratamento, chega a 40% da população com hipertensão e diabetes. E isso leva a gravos, como AVCs, acidente vascular encefálico, diminuição da autonomia, com sequelas desses AVCs, com paralisia, com neuropatias periféricas. Ou seja, você tem dor nas extremidades e pela diabetes. Enfim, você tem um funcionamento renal menor, você tem uma demanda maior do coração. Então, você vai levando várias dessas doenças que hoje a gente vai se tratando. E o ideal é que a gente pudesse fazer um acompanhamento sério. Não é uma doençazinha. E a gente vai ver isso na nossa velhice. Tratou mal a hipertensão, tratou mal a diabetes, que são as duas maiores causas de morte no país. A gente vai ter uma velhice com mais limitações, com certeza. E a gente tem tanto medo do câncer, que é a segunda maior causa de morte, mesmo entre os idosos. Lembrando que o câncer, daqueles dos que têm câncer, 50% ou mais, têm mais de 60 anos. Então, é a segunda causa de morte no país. E a gente tem todo o preconceito e toda a preocupação no tratar o câncer. Mas não nas doenças que causam maior morte, maior morbidade. Quer dizer, mais doenças, mais incapacidades, como a hipertensão e diabetes. Se a gente prevenirse... E como é que é a prevenção? Diminuição, parar de preferência o cigarro, álcool, vida ativa na diminuição da obesidade. A ponto de nós estarmos nos perguntando como vai ser essa geração que estamos tendo no país, essa geração obesa, como vai ser quando ela envelhecer? Os nossos velhos, a gente já vê que obesos têm menor qualidade de vida, mais dependência. Isso é ruim. Agora, quando vem uma população grande que vai chegar à velhice, primeiro, a gente vai descobrir também. Será que eles vão chegar? Como eles vão chegar? Porque viemos de uma geração que teve um certo controle na alimentação. Mas agora, na infância, já está sendo uma epidemia na infância, a obesidade. Como serão essas crianças obesas na vida adulta e na velhice? A gente ainda não sabe. Da mesma maneira que essa primeira geração de velho, e eu prefiro dizer velho, porque já ouvi várias vezes, idoso é só um pleonágio, chega a ser ofensivo. Eu estou é velha mesmo. Sim, velho. Não tem que ter preconceito com a palavra velho e com a velhice, né? Mas, viva, participante, né? É uma fase, a velhice é uma fase. No Brasil, a gente tem essa distinção, velho e idoso, não sei muito, não sei como um preconceito. Mas, as doenças crônicas também vão levar. A gente está vivo, com mais qualidade, graças aos remédios, mas, ainda assim, usando muito remédio. Excesso de medicação. Isso é o que a gente chama polifarmácia quando se usa mais de cinco medicações. E olha aí. Aí eu tomo um remédio para pressão, um diurético, um remédio para diminuir a pressão, um remédio para diabetes, um ou dois, ou, então, vou ter que voltar à insulina. Com a obesidade, vou ter que tratar o colesterol, vou ter menos resistência para fazer as coisas, vou ter dor, a dor articular, quanto mais prevalente, ou seja, acontece mais, quanto maior a idade, as articulações doem, e aí eu junto tudo isso, remédio para dor, e aí eu tenho problema de dor de estômago, e aí eu tomo mais um remédio para dor de estômago, aí chega de noite, eu não consigo dormir, e aí eu tomo mais um remédio. E aí, vou vendo, às vezes a gente tem dez, doze medicações, fora o que os pacientes não contam. Não contam porque eles fazem parte da vida, não é maldade. Mas quer ver o que não conta? O que a gente tem que perguntar? Remédio para dormir. No Brasil, é um dos que fazem mais usos de menos de azepínicos. remédios para dormir, para ansiedade, como se tudo passasse pelo remédio. Remédios, aspirina, por exemplo, ácido acetil salicílico, para anticoagulante, para manter, dizem que mantém a memória, alguma coisa assim. E aí, muita gente toma. Fora também os medicações naturais, medicações da flora. Acho ótimo, mas olha só, o mundo é química. Tem uma guerra química lá dentro da pessoa, né? E medicação natural, é medicação natural. É medicação. É medicação. Então, é mais um que compete. Se ela funciona, é porque faz efeito, né? fora as vitaminas que vende na televisão e tal. Enfim, a gente vive num mundo de soluções. Parece que tudo é fácil através de um comprimido, mas eu acho que tem que ter limite, tem que ter cuidado. É preciso procurar um médico. É preciso que esse médico tenha alguma informação, orientação, tempo para ouvir, né? O que está acontecendo. E essas coisas estão difíceis no nosso mundo. A gente tem que dar uma parada para para onde eu estou indo. E muitas vezes, essa interação também gera efeitos colaterais que acabam provocando, por exemplo, quando a pessoa mistura alguns remédios que dão uma certa tontura, quedas, né? É um ciclo aí. delicioso. Por exemplo, os remédios para dormir. Eles têm alguns têm efeito por 24 horas. Inicialmente dão sono, mas ele fica mais sedado. E aí, você vai caminhar, voltando à história da queda, como um exemplo. Aí, eu estou mais sedado, mais tranquilo, mas olha só, já tenho menos reflexo, já tenho menos força, boto o sapatinho inadequado, tropeço no tapetinho, estou menos alerta, eu caio, né? Eu tenho mais risco. Ah, então, eu não vou tomar remédio e não vou dormir. Calma. Sono é fundamental para a gente se restabelecer. Mas, quantas horas de sono são necessárias para mim, nesta minha fase de vida, neste meu momento? Muitas pessoas precisam de quatro horas de sono. Naquele momento, naquela fase da vida. Outras precisam de mais. Então, a gente tem que ver, e às vezes, com o processo de envelhecimento, a gente precisa de menos sono. mas daí vem uma questão que um dia me perguntaram, mas o que eu vou fazer com tanto tempo? É melhor eu dormir. Eu não tenho nada para fazer. Ah, aí é complicado. Então, a gente tem que pensar que não é só o remédio que funciona. existe em outros recursos sociais que a gente tem que buscar. Não é só a televisão. O mundo existe além da televisão, da mesa que eu como e da cama que eu durmo. A gente tem que abrir este mundo para outros eventos, para outras pessoas. Porque, às vezes, a gente vai envelhecendo e as pessoas em volta vão indo. Elas também envelhecem, morrem. E aí, por onde, pela porta que essas pessoas saem, ou a gente bota outras pessoas, ou a gente abre outra porta para que outras entrem. A gente não pode deixar a casa vazia. é difícil a gente buscar outras atividades, encontrar outras pessoas. Eu acho que sim. Só porque é difícil não é impossível. Então, hoje, a gente vai ver. Tem várias atividades para a terceira idade. Corais, atividades musicais, recreativas, pinturas. Enfim, porque a gente possa fazer coisas que, talvez, a gente nunca tenha feito. Posso não ter o dom, mas eu vou lá para encontrar pessoas. É uma busca ativa. Porque esse sonho do meu cavalo branco que vem, um cavaleiro que vem a me encontrar e me salvar, ele é um sonho. A gente tem que ir buscar ativamente as pessoas. É um investimento em saúde, né? para a vida. A saúde faz parte da vida. A partir de que idade a gente deve procurar um geriatra? E como é que é esse acompanhamento com o geriatra? Qual é a diferença desse trabalho? No geriatra, a gente está com o foco de atenção aos principais problemas. Como memória, o problema da questão cognitiva, dessa memória, da interação é importante, as fragilidades de risco de queda, a questão das incontinências urinária, fecal, ou da retenção no homem, a questão da prevenção até de outras doenças, a questão da adaptação dessa polifarmácia, esse uso de vários medicamentos, isso não impede da gente ter os nossos especialistas. mas há de se ter atenção será que a dose necessária para o idoso é a mesma do adulto? É o mesmo pensamento do pediatra. Será a dose necessária para o metabolismo da criança é a mesma do adulto ou do idoso? Certamente que não. A gente já viu que o metabolismo muda de acordo com a idade e às vezes aquilo que eu tinha que tomar numa dose plena para fazer um efeito e hoje preciso de metade da dose uma adaptação para ter o mesmo efeito. Então esse equilíbrio, esse ajuste em geral é o geriatra que faz. Ele fica ali como regente, como maestro ali. e eu já vi algumas pessoas também ah, eu vou para o geriatra para não envelhecer. Isso não é uma boa ideia porque nós vamos envelhecer. Graças a Deus. Porque a outra opção não sei se é tão boa se eu não chegar a ficar velho alguma coisa aconteceu nesse meio do caminho. então que bom eu comemoro hoje é uma é uma vitória olha eu cheguei aqui. E o ideal é chegar com o máximo de saúde e autonomia e para isso começar essa poupancinha desde cedo desde a infância né? Com certeza com certeza desde sempre. E manter o interesse pela vida e pelas coisas e pelo contato e pelas novidades eu me lembro meu avô ele faleceu com 92 anos seis dias depois do aniversário de 92 e ele dizia você não sabe no dia do aniversário eu tenho muitas ideias para a nossa vida e eu acho que algo vai mudar mas vai ser muito bom se prepare outras coisas virão e depois seis dias ele faleceu né? Ele descansou sem não tinha grandes repercussões clínicas mas é saudavelmente e aí é manter a esperança mesmo na véspera da nossa morte da nossa grande partida né? É viver com dignidade estar em pé hoje para enfrentar todos os problemas que não são poucos mas que tenhamos força para isso alegria né? e que a depressão é um dos grandes problemas do idoso né? os mesmos neurotransmissores eles vão diminuindo e a possibilidade de uma depressão é bem maior no idoso se tem história familiar maior ainda e eu digo olha graças a Deus vivemos hoje num mundo que temos possibilidade de diagnóstico e tratamento sem medicalizar tudo eu acho que temos que tomar o cuidado desse excesso de confiança no remédio mas em algumas situações já temos essas medicações que nos facilitam a qualidade de vida por que não? tudo bem usado no tempo certo na dose certa certamente vai ser bom infelizmente nosso tempo terminou agradeço muitíssimo sua participação doutora Lilian muito obrigada e a gente tem um encontro marcado no próximo em questão espero você até lá tchau e a gente tem um encontro